Música BNU Banco da Huluk nebe lança a agência Banco Móvel e a Timor-Leste. Banco Nacional Ultramarino KBNU Nudar Banco da Huluk nebe tal a estação ATM e a Timor-Larantoma Banco da Huluk nebe usa internet no Banco da Huluk nebe lhe hal o pagamento internacional lhe Rússi Visa. E a sexta D, BNU hal o tal lançamento da inovação no tipo agência Banco Móvel nebe hal o atendimento móvel ca operação bancária e rea território a Timor-Leste. Diretor-geral BNU, Paulo Lopes, até tem inovação ne a tu facilita clientesira lhe olhou e a área rurais. Hoje trazemos mais uma novidade. Uma agência móvel. No fundo, é uma agência com rodas. É uma full branch. A nossa agência móvel, na nossa agência móvel, o cliente do BNU pode realizar todas as operações bancárias igual em qualquer outra agência física do BNU. Aliás, após a inauguração, a agência estará plenamente funcional. Pelo que se algum dos convidados precisar de realizar alguma operação bancária, a agência está à disposição e o staff do BNU e a agência está preparada para isso. Aqueles que ainda não têm a conta no BNU têm agora uma grande oportunidade. Sem filas, podem abrir uma conta ali dentro que a agência está preparada. Este é um projeto que visa contribuir para a inclusão financeira. Iremos chegar a qualquer ponto do território nacional. Iremos estar onde as estradas timburenses nos permitirem estar. Numa primeira fase, estaremos em Dili, porque precisamos de monitorizar uma série de aspectos técnicos nesta fase de arranque. Daqui a três, quatro meses, iniciaremos uma programação de deslocação aos municípios. Este foi um projeto que não foi fácil. Demorou vários anos. Envolveu uma equipa multidisciplinar do BNU. E tivemos de ultrapassar diversos obstáculos. Como devem calcular, este tipo de viatura não está disponível no mercado. Foi preciso escolher a viatura e transformá-la. Foi um projeto que demorou vários anos, como já disse. Paulo Lopes, a Tutã, BNU, sempre ralou a inovação ao IN, onde fortalece no desenvolvimento de acreditância em sistema financeiro e a Timor-Leste. Tudados, o BNCTL, a população adulta, a muito por cento, o TNN e a Timor-Leste, mas se dá o KC, suba banco. BNU, o Banco Socorçal, o Caixa Geral, Depósito, Portugal, em BNU, o Tama e a Timor-Leste e a TNN reunida, a TNN, a Rua, a FNN, em Vale do Timor. O funcionamento do Banco não é parado. Não há Ricas, nem o funcionamento e a TNN reunida, a TNN reunida, a TNN, a TNN, a TNN, a TNN, a TNN, a TNN. Romalo Neves, Jacinto Fuka, ZMN.